Amém, né gente? O irmão Hermínio está com a oportunidade de fazer a leitura do céu dessa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Abre nossas Bíblias em Salve-nos. De número 124. 124. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve em nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido os vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós. E corrente teria passado sobre a nossa água. Então as águas ativas teriam passado sobre a nossa água. pedindo seja o Senhor que não nos deu por pressa aos seus dentes. a nossa água escapou com o passão do laço. Dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. 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 Pai, te agradecemos, Pai Pai, por essa misericórdia Obrigado, Pai Por essa vida da terra Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo Por me amar tanto a sua vida Cheio de misericórdia Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Que você te gosta Amém